Estamos aqui novamente com o nosso colossal a pedidos de vocês, então vamos aqui continuar com a nossa vidinha de Tiranossauro Rex adulto. E bom, eu ainda estou muito machucado devido ao confronto contra o Espinossauro, mas pelo menos agora eu já estou melhor. O meu sangramento já passou, estou de boa, foi até por isso que eu consegui fugir daqueles Giganotossauros que chegaram roubando a nossa carcaça. Para quem não viu o vídeo, eu sugiro que você assista, pode pausar esse vídeo aqui, aí depois voltar, beleza? Vamos lá tomar uma água e pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente está. 87, ok, mais um pouquinho e é 9 horas. Tranquilo então. Vamos lá tomar só mais um pouco e eu não vou ficar por aqui, até porque eu não sei se aqueles Giganotossauros estão lá atrás ainda, então eu tenho que me afastar o máximo possível deles. Eu vou subir por aqui mesmo. Aproveitar agora também que eu estou com estamina bem de boa, completa aqui, então caso venha algum predador a gente pode fugir dependendo, se for um espino ou um Gigan. Covarde! Porque eu não vou batalhar né galera? Olha o estado que eu estou, totalmente derrotado. Mas enfim, vamos indo aqui. Acho que para cá pode ter alguma coisa, não vou nem gritar para não assustar, porque eu estou precisando comer. Então a gente vai ter que atacar sorrateiramente alguém. No caso alguém que a gente consiga derrotar né, o médio dinossauro ou o pequeno. Por enquanto está tudo tranquilo. Olha só o que eu encontrei aqui, dei de cara com o Puertassauro e também tem o Diablo Ceratops. Ele estava ali comendo, eles não me viram? Agora eu acho que me viram. Será que me viu? Ah, eu não sei galera. Olha, ele está gritando. Eu tenho que cuidar para não tomar uma rabada do Puerta. Eu vou tentar atacar esse Diablo, porque vai ser bom para mim. Eu estou sedento de fome já. E o Puertinha está gritando, está sinistro. Ele está me ameaçando esse Diablo? Ele está me ameaçando. Ou não? É, eu acho que ele já me viu. Ali ele, olha. Ah, não, não viu não. Toma. Ah, vem aqui. Nossa, errei. Não, não errei não. Não errei não. Beleza. Ah, quebrei a perna dele. Já era. Já era. Vou ameaçar. Pronto. O Puerta está aqui sem entender nada. Vou esperar ele se aproximar mais. Agora já era. Aí, ó. Eliminado. Vamos comer agora. Aí, perfeito. Caraca, foi uma boa caçada. Vixe Maria. É muito gostoso. Nossa, perfeito. Isso. Vamos devorar aqui. E o Puerta está atrás de mim aqui, olhando para mim. Olha o Puerta ali. Me encarando. O que foi, o Puerta? Estou só degustando aqui a carcaça. Se eu pego um cara desse na rua, eu quebro de porrada. Pode ficar aí, tranquilo. Não vou te atacar. Aí, pronto. Agora eu vou deitar aqui e já era. Vou ficar bem aqui descansando. Eu até que não corri tanto, então eu não fiquei cansado. Estou de boa. Aí, foi um grande achado aqui o Diablo no meio da floresta. Meio difícil lutar na floresta, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Olha só que lindo. Ele está nadando aqui. Não sei para onde ele está indo. Será que ele está indo embora? Você não precisa ficar triste. Não, Puerta Sauru. Volte aqui. Vou dar até amizade para ele. Fique, Puerta Sauru. Não precisa ir embora. Eu não vou te caçar. Não que eu conseguisse também. Olha, deu um grito agora. Vou dar outra amizade para ele. Calma. Está bom, né? Não sei se isso foi ameaça ou socorro. Bom, a minha carcaça ainda está ali. Agora ela já vai acabar. Faltar muito pouco. Eu também já estou quase completamente recuperado. O Diablo não me acertou nenhuma, então estou tranquilo. Eu também consegui pegar ele bem desprevenido. Assim não deu chance dele revidar. Mas... Vamos comer aqui, né? Quem sabe eu sigo aquele Puerta. Não sei. Já vai terminar, ó. Falta muito pouco agora. Só mais uma ou duas mordidas. E o Puerta se foi. Tchau, Puerta. Vou dar um grito. Assim a gente pode ver também se tem outro tiranossauro na redondeza. E se eu não me engano, da última vez que eu gritei, eu atraí gigantossauros, né? Então... É, galera. Vamos ficar mais atentos agora. Eu já terminei com a carcaça. Agora eu estou seguindo aqui o Puerta-saurio para ver onde ele está indo. E, opa, me ameaçou? Ô, louco. Que isso? O Puerta ficou agressivo. Ô, deu um pisão. Caraca. Eu só estava te seguindo, brother. Relaxa aí. Na verdade, eu acho que é uma fêmea. É uma fêmea, pelo que parece. Certamente que sim. É, é uma fêmea mesmo. Calma, amizade. Nossa, está me ameaçando. Não quer que eu fique perto. Tudo bem, tudo bem. Então, eu vou embora. Fica aí nadando. Está louco, galera. O cara é gigantão. Não precisa ter medo de nada e está me expulsando. Tudo bem, eu vou embora, então. Valeu aí. Está me ameaçando ainda. Segue me ameaçando. Mas tudo bem. Vamos indo, então. Eu vou seguindo por aqui. Aqui tem um local muito bonito, aliás. Muito legal. E o Puerta está me seguindo agora. Sai fora, rapaz. Sai fora. Então, eu vou indo reto. E vamos ver aonde a gente pode encontrar outros herbívoros. Para a gente caçar. Ou, se não, só para zoar mesmo. Passar ali perto. Para dar um sustinho. Ou a gente pode também encontrar outro T-Rex. Eu já estou há muito tempo querendo. Uau. O Puerta aqui me seguindo, velho. Que isso. Ah, não. Agora eu vou ameaçar. Vai para lá. Ó, foi com medo. Beleza. Zoeiro, zoeiro. Vamos embora. Finalmente, depois de andar um longo percurso, vivendo a base de Picitaco, Orodromeus e Avas Ceratops. Eu estou finalmente chegando aqui no laguinho que tem aqui em cima. Acredito eu que seja, na verdade. Deixa eu utilizar o meu faro novamente. Vamos lá. Funciona aí, Nariz. Vamos. Aí, ó. É bem aqui mesmo. Opa. Acabei de ver alguns bichinhos passando ali, ó. Não sei bem o que é. Ó, passou um alossauro. Dois alossauros. E, rapaz. Tem uns alossauros caçando aqui. Eu acho que eles estão caçando uns xantungossauros. Não deu para ver direito. Mas parecia ter um filhote de xantunga ali. Olha só. Será? Será que tem uma manada aqui? Eu não vou caçar nem nada. Vou ficar de boa. Ó, a Teresina alçara também gritou. Os alossauros estão ali, paradões. Cheguei aqui, bem na bradeiragem. Agora o território é meu. Eu não quero nem saber. Todo mundo que está aqui pode sair. Na verdade, eu acho que todo mundo já saiu, né? Só está eu aqui agora. Beleza. Vou tomar água. Vamos lá. E agora eu vou seguir esse riozinho. Que tem aí, ó. Da cachoeira. É, mas aparentemente que os alossauros correram mesmo. Foram atrás lá caçar. Melhor é para eles. Nossa, tiranossauro rex aqui. Não, velho. Da onde? Da onde? Da onde veio esse tiranossauro rex? Dois tiranossauro rex? Ah, não, velho. Nossa. E o pior é que eu nem vi da onde veio, velho. Vou eliminar um, pelo menos. Ah, não. Não. O nosso tiranossauro rex, que susto, velho. Eu achei que eu estava sozinho aqui. Não, Deus, por favor, não. Não. Eu achei que eu estava sozinho. Subestimei demais o ambiente. Eu deveria ter observado mais ao redor. Mas, infelizmente, acabamos sendo emboscados. E o fim do nosso tiranossauro rex colossal. E vocês viram ainda que eu quebrei a perna de um e o outro estava finido. Então, a gente já estava quase conseguindo derrotar pelo menos o branquinho ali. A gente ia levar com o nosso. Mas, como eu fui pego de surpresa, desprevenido, eu acabei levando a pior, né? Ainda consegui quebrar a perna, pelo menos, do outro, no susto. Eu achei que o cara só estava, tipo, em posição de bote para caçar o outro. Eu me assustei mesmo. Fiquei sem reação. Mas, bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Infelizmente, então, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Ou a gente pode também encontrar outro T-Rex. Eu já estou há muito tempo querendo. Olha só, galera, o que eu encontrei? Tem o Tiranossauro Rex aqui, ó. Vou mandar amizade para ele. Ele está fugindo. Volta aqui. Onde é que ele está indo? O cara está fugindo de mim, velho. Aqui, ó. Aí, ele viu. Mandar amizade. Aí, ó. Nossa, muito bom. Mandar mais uma amizade aqui. Pronto. Caraca, galera. Aqui eu reencarnei e já encontrei o pequeno T-Rex aqui para ficar com a gente. Vou deitar aqui agora. Ficar bem de boa. Deixa eu ver como é que eu estou. Aliás, eu recém cresci, ó. Quer dizer, cresci nada, né? Recém apareci aqui. Brotei no planeta dos dinossauros. Já entendi que tu quer amizade. Relaxa. Tudo bem. Mas, bom, então. Valeu. Agora a gente vai ficando por aqui. Até que, relativamente, foi um final feliz, né? Embora a gente tenha sido devorado anteriormente. Emboscado. A gente aqui conseguiu encontrar um companheiro. Então, valeu a todos. Muito obrigado. Agora sim. Fui. Dá amizade para ele que está mandando aqui de novo. Tchau, tchau, tchau.